Vem se apaixonar com o banqueiro JS Onde é que eu fui me meter? Mas agora eu vou ter que dizer Eu encontrei você num brega Tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Eu te amando e você porra nenhuma Eu encontrei você num brega Tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Você me perdeu, a culpa é sua Vem pra cantar comigo, ele, eu sou o vaqueiro Vem pra cá, nega! Deixa comigo, vaqueiro! Que eu de tanto acreditar no amor me ferrei Eu fui muito bobo, eu sei Por ter confiado em você E o coração tá machucado, a culpa é você Onde é que eu fui me meter? Mas agora eu vou ter que dizer Eu encontrei você num brega Tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Eu te amando e você porra nenhuma Eu encontrei você num brega Tomando uma cerveja daquelas vagabundas Eu te amando e você porra nenhuma Eu te amando e você porra nenhuma Você me perdeu, a culpa é sua Muito obrigado, eu sou o vaqueiro por essa participação maravilhosa Valeu meu vaqueiro, Jorgiano Souza Tamo junto e misturado, vaqueiro! Vem que vem! E essa vem pra maltratar o seu coração Essa é mais um do Vaqueiro JS Falando de amor Tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente Mesmo sem ninguém saber Mas tudo bem Amar por dois não dá certo pra ninguém Vivo tentando encontrar um novo amor Vivo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Sigo tentando encontrar um novo alguém Que me faça feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo pra ninguém A GM Estúdio Gravando o vaqueiro Jorgiano Souza Veja a paixinada E tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente Mesmo sem ninguém saber Mas tudo bem Amar por dois não dá certo pra ninguém Sigo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Vivo tentando encontrar um novo alguém Que me faça feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Vem com o vaqueiro JS, vem falar de amor É Jorgiano Souza E tudo nessa vida passa Queria que passasse a vontade de ver você Pois mesmo estando ausente Vai sempre estar presente Mesmo sem ninguém saber Mas tudo bem Amar por dois não dá certo pra ninguém Sigo tentando encontrar um novo amor Que será a ferida que você deixou Vivo tentando encontrar um novo alguém Que me faça feliz e que me queira bem Mas tudo bem, mas tudo bem Mas tudo bem Não deu certo comigo, não dá certo com ninguém Olha o swing do vaqueiro Vem se apaixonar com Jorgiano Souza Essa é pra tocar o seu coração Eu pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O meu sonho acabou O meu sonho acabou Você me deixou O meu sonho acabou, você me deixou O meu sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Só me liga e me pergunta quanto eu tô Aí exista em me chamar de meu amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda estou aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, sou uma ferida que não fica tris Ai, 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 ainda estou aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não, sabe, minha mãe Ai, me liga e me pergunta como eu tô, ai, insiste em chamar de meu amor Cê não desiste, quer saber aonde eu tô, quer saber aonde eu tô Ainda estou aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, sou uma ferida que não fica tris Ai, 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 ainda estou aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo, sou uma ferida que não fica tris Ai, 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 ainda estou aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo, sou uma ferida que não fica tris Ai, 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 ainda estou aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa saudade que cê tá sentindo, você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia E não sabia Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories nem sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories nem sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Só não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Só não manda mensagem Se não recairei Se não recairei Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo E é só me ligar Que a pena fica bamba Pra ter saudade Eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não voto nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo E é só me ligar Que a pena fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não sofrer De solidão por você De solidão por você Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não chorar, pra não sofrer Meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Alô, meu bem, meu bem, meu bem Alô, Betinho, vamos, estamos juntos Alô, Betinho, vamos, estamos juntos Alô, Betinho, vamos, estamos juntos no baquê Estamos juntos, mercadoria Sinto ciúmes de você Vou te amarrar, vou te prender Pra não chorar, pra não chorar, pra não sofrer Não vou deixar você com outro alguém Se acontecer eu fico louco Eu tenho tanto amor pra dar também Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem 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 Alô, Doria, eu sou a refrigerações Alô, Elber, Mega 13, vaqueiro E o nome dele é Chururururur Vem cá, pra cá, eu quero ver tu beber Se envolver, beijar, dançar, até eu te arraiar Pressão, loucura, subi a temperatura Que sabe na madrugada vai correr mulher nu Fazer o que se minha vida é assim? Os invejosos põem a culpa em mim Cada palavra que eles falam em vão É um alto-falante no meu varedão Nem bem, isso é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar um esquiapento vai sobrar Pressão, pressão, com muita azaração Júnior do gol, tá preparado, vai ter glomeração Nem bem, isso é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar um esquiapento vai sobrar Pressão, pressão, com muita azaração Júnior do gol, tá preparado, vai ter glomeração Vem cá, pra cá, eu quero ver tu beber Se envolver, beijar, dançar, até eu te arraiar Pressão, loucura, subi a temperatura Que sabe na madrugada vai correr mulher nu Fazer o que se minha vida é assim? Os invejosos põem a culpa em mim Cada palavra que eles falam em vão É um alto-falante no meu varedão Nem bem, isso é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar um esquiapento vai sobrar Pressão, pressão, com muita azaração Júnior do gol, tá preparado, vai ter glomeração Nem bem, isso é pra lá, dinheiro é pra gastar E se faltar um esquiapento vai sobrar Pressão, pressão, com muita azaração Júnior do gol, tá preparado, vai ter glomeração E se faltar um esquiapento vai sobrar E se faltar um esquiapento vai sobrar Essa é mais um sucesso do vaqueiro Jorginho Souza Porque você um dia me jurou que poderia ficar bem E você foi covarde Por trocar o meu amor por o dinheiro de outra alguém Olha, mas tudo bem Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sei que seu amor pra mim foi tão covarde E nem vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor Se tu foi tão amada Que amor covarde é esse Toma vergonha na cara Me prometeu amor Me prometeu amor porque pagou com dor Se tu foi tão amada Ei, esse é o vaqueiro Jorginho Souza Menino Segura o forró Segura o forró Queria ficar bem E você foi covarde Por trocar o meu amor por o dinheiro de outra alguém Olha, mas tudo bem Eu sei que a fila anda e agora é tarde Sabe, seu amor pra mim foi tão covarde E nem vem que não tem Procura outra pessoa pra você amar Procura outra pessoa pra você pisar Pois já que foi embora vá pra nunca mais voltar Que amor covarde é esse Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor Se tu foi tão amada Que amor covarde é esse Toma vergonha na cara Me prometeu amor Porque pagou com dor Se tu foi tão amada Eita Diogo Duduquinha, tamo junto vaqueiro Bora abertinho, monteiro é nóis, vaqueirão Na floresta, Pernambuco Pra tocar o seu coração É Jorgeno Souza Brincou de amor Brincou de amor e eu não soube entender E os homens me enganam Me entreguei por inteiro Me entreguei por inteiro a esse amor Pura ilusão, magoei meu coração Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar Eu sei não dá Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de um bar Nem eu sei porquê Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Foi embora e nem lembrou de me avisar Disse adeus e pra mais nunca voltar Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Querendo você Estou sentado Na mesa de um bar Só não sei porquê Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Eu sei não dá Eu sei não dá Mas vou tentar te esquecer Estou feito palhaço Estou apaixonado Pensando em você Estou sentado Na mesa de um bar Só não sei porquê Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Você tem a cura, meu bem Você sabe o remédio é você Me vai no chão, novia Esse é o vaqueiro JS Vem com nós, vem Eu tô pronto Hoje eu tô do jeito que elas gostam Fica o paredão e elas encostam Hoje eu quero ver bumbu no chão Tô pronto Hoje eu gasto o que eu até não tenho Se não tá me entendendo eu desenho Hoje o lema aqui é curtição Então rabeta vai no chão Chão, chão Chão, chão, chão Vai lá empina o rabetão Chão, chão Chão, chão, chão Então rabeta vai no chão Chão, chão Chão, chão, chão Vai lá empina o rabetão Chão, chão Chão, chão, chão Essa é mais uma pra tocar no paredão Tô pronto, hoje eu vou do jeito que elas gostam Ligo o paredão e elas encostam Hoje eu quero ver bumbum no chão Tô pronto, hoje eu gasto o que eu até não tenho Se não tá me entendendo eu desenho Hoje o lema aqui é curtição Então o rabeto vai no chão, chão, chão Chão, chão, chão Vai lá empino o rabetão Chão, 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 chão Então o rabeto vai no chão Vai no chão, vai no chão, novinha, vai no chão, novinha Vai lá empino o rabetão Chão, 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 chão Essa é mais uma pra tocar no paredão Se inscreva no Youtube, no Portal do Brega, lá toca o Vaqueiro JS Eita meu vaqueiro Jair Luka falou que essa vem pra apaixonar o Brasil Maltratando o meu peito com a solidão E eu aqui trancado com meu violão Na parede do meu quarto tem o seu retrato Volta logo pra mim, tá ficando já Não consigo te esquecer, não tem outro jeito Essa música é só maltratar o meu peito Solidão tá me matando, eu não vou aguentar Volta logo meu benzinho, eu vou aí te buscar E não tem jeito não, e não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só mal de violão Não tem jeito não, não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só mal de violão Não tem jeito não, é só mal de violão Não tem jeito não, não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só mal de violão Maltratando o meu peito com a solidão E eu aqui trancado com meu violão Na parede do meu quarto tem o seu retrato Volta logo pra mim, tá ficando já Não consigo te esquecer, não tem outro jeito Essa música é só maltratar o meu peito Solidão tá me matando, não vou aguentar Volta logo meu benzinho, eu vou aí te buscar Não tem jeito não, e não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só mal de violão Não tem jeito não, e não tem jeito não Enquanto cê não volta, é só mal de violão Aô, coração apaixonado esse meu É o vaqueiro de Atenece Que todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido J.S. Nego Alô Moura Tô junto Vaqueiro Marcelo Márcio J.S. Nego Eu nego até a morte, que é pra não dar azar Se é escondido é que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo Deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo E deixa confidencial E fica comigo, e fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser vivido Em nome de Elias Cordeiro e Marcini Sá Esse é o vaqueiro Jorge Ano Souza A moça tem que ser vivido E ela gosta de amar, não respeitou a quarentena Ela quer fazer amor, hoje ela quer esquema E pra sua proteção, passou álcool gel na mão E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão Eita saudade do aglomeração E ela gosta de amar, não respeitou a quarentena Ela quer fazer amor, hoje ela quer esquema E pra sua proteção, passou álcool gel na mão E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até E ela vai botar na paredinha sem bebê Vai descendo até Vai, vai Descendo até E ela vai botar a mão no paredão Bora, Alisson! Estoura o Marquê, Adri! E aí, aí E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até E ela vai botar a mão no paredão E vai descendo até o chão Descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão É o som, bora lá, é o som, bora lá, é o som, bora, faladinho, CDP, tamo junto, hein, vem É show, que Sucesso de Henrique Essa é pra tocar o seu coração Ela tem vinte aninhos, sendo desiludido E trabalha na esquina da minha rua De top short, ela vem de carinho Para uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara E enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casa Depois de um banho, um passado, o povo importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você me aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele Porra nenhuma Tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela, eu quero ela Eu quero ela pra casa Depois de um banho, um passado, o povo importa Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você me aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele Porra nenhuma Oh, Tiffany, às vinte eu passo aí Se você me aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele Porra nenhuma Oh, Tiffany Se você me aceitar, eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, ele 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 Na minha floresta, mar, esse é o vaqueiro Jorge de Souza É lembrando que é sucesso Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Enquanto meu coração bater, eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer pra te agradar Oh, Tiffany, você foi mulherão da porra, eu não sei o que fazer pra te agradar E eu não sei o que fazer pra te agradar Todo tempo é pouco 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 pra te agradar Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse instante que não cansa de passar Quero sempre, quero o teu amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te agradar Todo tempo é pouco 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 pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar O gosto da sacanagem O gosto da sacanagem O gosto da sacanagem O gosto da sacanagem